Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito, como eu tenho cuidado da minha pele ultimamente. E aí eu aproveitei esse dia, meu bem, que eu estava o dia todo gravando. E aí eu usei muita maquiagem, né, durante esse dia. Então aproveitei todo esse babado aí pra poder mostrar pra vocês. E também pra mostrar minha nova escovinha que eu comprei, já comentei com vocês lá no Insta. Então vamos aí, vamos começar a tirar esse reboco e cuidar da nossa pele que é super importante. Eu começo removendo toda a maquiagem com esse lenço demaquilante da Nivea, que é maravilhoso. Ele é super hidratante, menina, é muito bom. Tô gostando muito de usar. Tô passando aqui, ó, água micelar no meu rosto agora. Vou passar uma água micelar lá pra ainda tirar mais isso daqui, porque eu vou ainda usar a maquininha. Minha bateria tá acabando de novo. Meu negócio aqui da Ruby, esse sabonete aqui, ele tá... Eu vou até passar um pouquinho de água aqui, vou espirrar um pouquinho de água no meu rosto. Vou espirrar um pouquinho de água. Porque eu tinha que estar fazendo isso no banheiro, né, mas não. Eu vou... Ih, acabou. E aí, ó, vou ligar aqui. E ela vem com um carregador também, ó, que é aqui atrás. E ela pode molhar, tá, gente? Você pode limpar ela depois do uso. Ela vem com um carregadorzinho aqui, ó. A pessoa faz quase uma resenha do negócio em uso ali, né? Aqui é pra você carregar. E aqui tem os botões pra você aumentar a velocidade ou diminuir. E aí é só aplicar, ficar em torno... Ah, eu fico aí, minha filha, muito tempo. E é a minha hora, assim, de relaxar. Porque no nariz é muito, muito, muito bom. Movimentos circulares, ó. Gente, é muito bom. É muito relaxante. Meu Deus do céu. Nossa, gente, fica muito macio. Meu Deus do céu. Agora eu vou lavar meu rosto e já volto. Gente, eu juro que eu gostaria muitíssimo que vocês passassem a mão no meu rosto. Porque é surreal. Tá muito bom. Agora eu comprei também esse creme aqui da Nivea. Que ele é novo. Eu acho que ele é novo. Ele custou R$27,99. Mas eu tive desconto. A minha é essa farmácia, que me deu muito desconto. Foi lá na... Em Conceição de Macabô. Ela é uma farmácia nova, que fica ali naquela encruzilhada da Praça Max. Eu acho que é o nome da farmácia. Eu acho que é o... Amigos, eu vou finalizar o vídeo aqui pelo celular mesmo. Porque a minha bateria acabou. Tá, se vocês estiverem reparando alguma mudança, eu vou mandar de câmera, tá? Enfim, ó. Como eu estava dizendo, eu vou usar esse creme aqui da Nivea. Ele é um creme facial anti-sinais, tá? Eu acho que ele é novo. Eu gosto de fazer assim, ó. Pro creme. Né? Aí eu vou fazendo uma massagem no rosto. Eu tenho feito a minha limpeza com... Principalmente com a... Com essa escovinha. Não. É escovinha? Uma escovinha? Seria uma escovinha? Não sei. Duas vezes ao dia. Claro que não todo esse ritual, porque normalmente eu não tô de maquiagem assim, né? Passando uma manteiguinha de cacau. Então, este vídeo foi pra mostrar pra vocês como que eu tenho feito aí a minha skincare. Aproveitar também pra mostrar pra vocês a minha nova queridinha, entendeu? E os cuidados aí que eu tenho tido com a minha pele. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.